E hoje eu tô mais arrogante com os bico Que só sabe ficar criticando a minha vida Não sabe nem metade da minha caminhada Mas sempre fala mal de todas as minhas conquistas Se é povinho queria a nossa derrota Mas se fudeu porque eu tô mais avançado Ficou pousado quando viu nós na quebrada De R1200 no toque voando baixo E as felinas da gamada nos mandra que o dinheiro sugou sua sagacidade Hoje o bonde tá contando só as notas Elas querem molhar a boca no copo do destilado E é fácil que a vida veio a mudar O dinheiro na minha conta começou a entrar Hoje é só plato que tá gerando mais plato Enjoei da R1200 e lancei logo o jaguar Hoje é só plato que tá gerando mais plato Enjoei da R1200 e lancei logo o jaguar Hoje é só plato que tá gerando mais plato Enjoei da R1200 e lancei logo o jaguar Hoje é a união do funk mais respeito Tá estralando nos becos e nas vielas É o funk da quebrada Barulho na favela E hoje eu tô mais arrogante com os bico Que só sabe ficar criticando a minha vida Não sabe nem metade da minha caminhada Mas sempre fala mal de todas as minhas conquistas Zé Povinho queria a nossa derrota Mas se fudeu porque eu tô mais avançado Ficou pousado quando viu nós na quebrada De R1200 no toque voando baixo E a Selina tá gamada nos mandra Que o dinheiro jogou sua sagacidade Hoje o bonde tá contando só as notas Elas querem molhar a boca no copo do destilado E é fácil que a vida veio a mudar O dinheiro na minha conta começou a entrar Hoje é só plato que tá gerando mais plato Enjoei da R1200 e lancei logo o jaguar Hoje é só plato que tá gerando mais plato Enjoei da R1200 e lancei logo o jaguar Hoje é só plato que tá gerando mais plato Enjoei da R1200 e lancei logo o jaguar